Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e nesse vídeo nós vamos falar sobre um novo vídeo de bastidores celebrando o início da produção da sexta temporada de Cobra Kai e mostrando o treinamento do elenco. Se você quer saber mais sobre isso, fique comigo até o final, agora sem mais delongas, bora para o vídeo. Um novo vídeo confirma que a produção da sexta temporada de Cobra Kai começou. A Netflix revelou um vídeo que começa com Ralph McKeown, Willian Zabka e o resto do elenco de Cobra Kai compartilhando seu entusiasmo com as imagens, apesar dos sentimentos agridoces de saber que estão prestes a filmar sua última temporada. O vídeo também mostra os atores trabalhando ardualmente, treinando para garantir que suas cenas de luta correspondam aos padrões das temporadas anteriores do popular programa da Netflix. Considerando o fato que o elenco de Cobra Kai acabou de se reunir para começar a filmar, resta saber quando a sexta temporada realmente estreará. Embora a série tenha um cronograma de pós-produção um pouco mais curto do que programas similares a Netflix com efeitos visuais mais intensos, é possível que ainda leve algum tempo até a chegada da sexta temporada de Cobra Kai. A produção da sexta temporada de Cobra Kai está começando na mesma época do ano da quarta temporada, então é possível que a sexta temporada possa estrear já em dezembro. No entanto, uma estreia antes disso parece improvável, já que os programas da Netflix precisam ser totalmente concluídos antes da data da estreia. Devido a tradição de estrear temporadas inteiras ou meias temporadas de uma só vez, proporcionando-lhes um processo de pós-produção estendido. Qualquer que seja a data de estreia, provavelmente não será o fim da franquia. Embora seja a última temporada de Cobra Kai, o universo já está pronto para continuar. A próxima parcela será o próximo filme de Karate Kid com data de lançamento previsto para 13 de dezembro, o que já é uma data que pode entrar em conflito com a sexta temporada de Cobra Kai e levar a um atraso maior após o término da produção. O filme contará com as participações de Jack Chan e Ralph Macchio ao lado de um novo jovem. O co-criador John Hurwitz também disse que um possível spin-off da série da Netflix não está fora de questão. Gostei muito do vídeo e gostei mais ainda de ver o Chris treinando para a sexta temporada. Afinal de contas, muitos falavam que ele estava muito velho para lutar. Também senti falta do Theo e Silver, que muitos alegam que não estará nessa temporada, mas eu ainda acho que ele é um personagem essencial para a sexta temporada. Também nada do Mike Barnes aparecer nesse vídeo e eu também gostaria que ele aparecesse, afinal de contas a participação dele na última temporada não foi muito satisfatória. Agora pergunta, na sua opinião, Mike Barnes e Theo e Silver são indispensáveis para a sexta temporada de Cobra Kai? Já deixa a sua opinião aí nos comentários. Se você gostou desse vídeo, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber todas as nossas notificações. Assim você não perde nenhum conteúdo novo aqui do canal. Nós vamos ficando por aqui, fiquem com Deus, um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.